Seguimos juntos e ao vivo aqui no Entre Nós, Trio Reconectado. Vamos chamar o nosso correspondente em Nova Iorque, Eduardo Barão. Boa tarde pra você, Barão, trazendo mais informações sobre a situação dos protestos pró-Palestina nos Estados Unidos. Eu posso dizer, Barão, que a última noite foi a mais violenta, a mais difícil? Porque você vem dia após dia aqui entrando ao vivo com a gente, mostrando uma situação que se agravava, mas a última noite foi mais difícil ainda, né? Sem dúvida, Adriana. Boa tarde pra você e pra todo mundo aí no Brasil. As últimas horas foram as mais violentas desde o começo dessa onda de manifestações em faculdades americanas há cerca de duas semanas. Por quê? Porque tivemos o primeiro enfrentamento entre grupos pró-Palestina e pró-Israel. Isso aconteceu na Universidade da Califórnia e o CLA. Justamente ali tinha uma manifestação, os estudantes estavam acampados, mas aí chegou um grupo pró-Israel e eles acabaram se enfrentando. Demorou muito tempo até a reitoria da UCLA chamar os reforços, chamar os policiais, que finalmente chegaram. Mas aí a situação já era muito complicada, com manifestantes feridos, com grupos ali jogando bomba pra um lado, tinha fogos, artifícios do outro, pegando o material que estava ali naquele acampamento. Aqui em Nova Iorque também tivemos uma manifestação ontem à noite, encerrada após a entrada da polícia. A gente mostrou agora há pouco, pra quem estava acompanhando as imagens, justamente o momento em que os policiais entravam na faculdade de Colômbia, que é quando tudo começou aqui em Nova Iorque. Os ocupantes desse jardim estavam ali há cerca de duas semanas. O jardim acabou sendo tomado pelos policiais. Também as barricadas que foram colocadas num prédio histórico, o prédio Hamilton, foram retiradas. Cerca de 300 manifestantes foram presos só ontem aqui em Nova Iorque. Foi uma situação que chamou atenção porque ela saiu de dentro da faculdade, as ruas em volta também, muitas manifestações, pessoas que foram presas por lá. Enfim, há uma situação delicada no país como um todo. Já são mais de 1.400 detidos. Hoje, muitos estudantes estão na frente do departamento de polícia pedindo para que esses manifestantes sejam soltos. Mas teve confusão em outras universidades, como a Universidade de Wisconsin. Enfim, Adriana, é um cenário cada vez mais tenso, com a violência agora envolvendo grupos pró-Palestina e pró-Israel, como aconteceu na UCLA, a Universidade da Califórnia. E ninguém sabe exatamente quando e como isso vai acabar, já que os protestos só têm aumentado. É isso, Barão. Isso acontece no momento em que o secretário de Estado americano está em Israel e a gente vive aí a iminência de uma nova possibilidade de ataque israelense ao sul da faixa de Gaza, no único local onde as tropas israelenses ainda não ocuparam, que é a Rafah, né? Exatamente. Essa é uma das exigências aqui dos grupos. Eles querem o cessar fogo imediato. Os manifestantes pedem que Israel deixe de atacar a faixa de Gaza. Israel mantém a decisão de invadir por terra Rafah, que é para onde milhões de palestinos foram, fugindo justamente dos ataques na região do norte, região central. A Rafah fica mais ao sul, na fronteira com o Egito. Enfim, é um cenário preocupante aqui nos Estados Unidos. É um cenário que tem aumentado. É claro que muitos historiadores já têm comparado as manifestações de agora com manifestações do passado, no décado de 60, por exemplo, que pediam ali o fim da guerra no Vietnã. Mas, de qualquer forma, o governo americano, que é ano de eleição por aqui, está muito preocupado, porque se trata de uma das bases do apoio aos democratas. Os jovens normalmente votam nos candidatos democratas, mas muitos estão incomodados com a posição do governo federal e continua ajudando o Israel, que segue com esses ataques ali na faixa de Gaza. Adriana. Está certo, Barão. Muito obrigada por todas as suas informações. Dia do trabalhador. E o trabalhador está como, né, Barão? Trabalhando. Está trabalhando. É isso aí. Não tem jeito, né? O jornalista, quando começa a trabalhar, tem que saber que é assim que a banda toca. Grande beijo para você e para todo mundo aí no Brasil. Até mais. Está certo. Obrigada, viu? E aí